Olá, já cá estamos? Já cá estamos! Ok, Ana, bem-vinda! Olá, bem-vindos ao Maluco Beleza Show de segunda-feira às nove e meia! Isto hoje vai ser um bocadinho diferente, o que é habitual. Um bocadinho diferente. Eu há pouco estava a fazer o story para o Instagram e disse que a nossa convidada veio de propósito do Brasil para o Maluco Beleza, não é bem assim? Não é bem assim, não é bem... Vamos criar esse mito, está bem? Vamos criar esse mito, as coisas alinharam-se e ainda bem que conseguiu vir. É ela, professora Lúcia Helena Galvão. É filósofa, professora, escritora, poeta e palestrante. É professora de filosofia integrante da Organização Nova Acrópole no Brasil, onde está há mais de 30 anos. Vive em Brasília, onde ministra aulas sobre os mais variados temas, ética, sociopolítica, simbologia e história da filosofia, que é tudo o que tu, nas mais gostas. É, sim, estou numa fase da minha vida em que estes assuntos me interessam particularmente. Um dia lá chegarás, Ana, porque nunca é tarde. Um dia, um dia. Nem cedo. Ela é também um fenómeno nas redes sociais e YouTube tem milhares de seguidores. Publicou mais de 800 palestras no canal do YouTube Nova Acrópole Brasil e acumula mais de 40 milhões de visualizações nas suas palestras. Ela tem seguidores por todo o mundo. Eu fui pesquisar um bocadinho o canal e é brilhante o número de pessoas que seguem a professora Lúcia Helena Galvão. Para ti é um gosto enorme ter lá o que eu sei. Para mim também, porque vou aprender muito, tenho a certeza. Estou muito entusiasmada e ansiosa por ver o rumo desta conversa. Por isso, bora lá? Um ganda genérico a rodar. Ah, vai sermos entusiasmada. Deixe sempre o médico. E a Ana já apresentou e já disse também que é um tema que me interessa. Vou já aqui confessar. Aliás, já o disse publicamente, mas vou dizê-lo aqui no Maluc Peleza. Eu sou um admirador, confesso, da professora Lúcia Helena Galvão. É sempre uma sensação meio estranha, porque é como se eu já a conhecesse, porque já a ouvi tantas vezes em palestras, já me fez muita companhia sem saber no meu carro, ouvindo as suas palestras no Spotify, vendo muitos vídeos também no YouTube. E agora conhecê-lo ao vivo é sempre uma sensação meio estranha, porque já a conheço não a conhecendo, que acabei de a conhecer. Já agora, professora, permita-me que diga que, de facto, ela não veio de propósito para o Maluc Peleza, ela está cá em Portugal para uma palestra, na realidade são duas sessões de uma palestra intitulada Como Superar os Seus Limites Internos. Ela não veio do Brasil, veio de Angola, onde fez também sessões de palestra, não sei se subordinada a este tema também, e reservou um tempinho na sua apertada agenda para estar à conversa comigo. Mais uma vez, professora, muito obrigado. É um prazer e uma honra tê-la aqui. Vamos tentar aproveitar ao máximo esta hora que temos de conversa e vamos começar talvez já pelo início, aquilo que é mais importante. A professora é uma comunicadora, uma palestrante de filosofia e eu acho que nunca ouvi a professora, que é muito ansiosa da sua vida privada, falar-me um bocadinho da sua relação, como é que começou a sua relação com a filosofia, como é que a filosofia se atravessou no seu caminho, se foi um processo gradual, se foi, apaixonou-se de repente por esta temática, como é que isso aconteceu, professora? É, na verdade, muitas vezes o adolescente gosta de filosofia, mas não sabe que é esse o nome das suas inquietudes. Eu gostava bastante de Machado de Assis, que é um escritor brasileiro que eu considero muito filosófico, gostava bastante de Calil Gibran. Um dia eu descobri que todas essas coisas se chamavam filosofia, reflexões sobre a vida e queria saber o sentido mais profundo de tudo. Era ainda uma adolescente. Então eu encontrei a filosofia no início aí da minha juventude e comecei a me dedicar a ela, uma filosofia diferenciada, uma filosofia voltada e aplicada à vida. Que é aquela que lhe interessa também. E já lá vamos, já lá vamos falar sobre o que é isto, filosofia prática, até porque a professora é voluntária da Escola Nova Acrópole, que é uma escola, uma instituição internacional, presente em vários países, que se dedica sobretudo ao ensino da filosofia de uma maneira clássica. E já vamos saber o que é que é isto. Mas eu ainda queria perguntar, já que estamos a falar do seu período da adolescência, se a filosofia que aprendeu na escola, não sei como é que é no Brasil, mas aqui às vezes a filosofia que se aprende na escola, o ensino académico normal, às vezes tem o efeito exatamente o contrário, afasta os adolescentes da filosofia. Aconteceu também consigo ou é comum isso acontecer no Brasil? No meu tempo a filosofia não era inserida no currículo escolar. Eu não estudei filosofia na escola. Em nenhum ano? Não. Fui estudar realmente na graduação. Agora, depois que inseriram também a situação, não melhorou muito para nós. Os jovens que antes não sabiam o que era a filosofia, depois que inseriram, passaram a ter um preconceito, começaram a considerar como uma coisa chata, maçante, porque é mais história da filosofia do que propriamente filosofia como reflexão. E como é que poderíamos pensar, claro que poderíamos pensar, numa maneira de resolver isso, não é? Mas vai ser muito complicado a escola, tal como a conhecemos, virar-se também um pouco para a filosofia prática e já vamos saber o que é isso, a filosofia prática. É possível pensarmos nessa hipótese ou não? Sim, eu imagino que é para onde devemos caminhar, não é? Uma filosofia que ajude o jovem a se colocar diante da vida com uma chave que lhe dê vantagens para abrir portas, para poder encontrar mais rapidamente o seu caminho humano. Então é isso a filosofia prática? O que é que define filosofia tal como ela é ensinada na Nova Acrópole? O que é isso de filosofia prática? É para ser colocada em prática na vida no dia-a-dia? É isso? Se nós formos considerar, Rui, no período clássico greco-romano, a filosofia era assim. Ela nasceu assim. Pegue os grandes clássicos escritos nessa época e todos eles são manuais do bem viver. Depois, com o passar do tempo, a Idade Média, onde a filosofia teve que ser recolhida dentro da teologia, quando ela retorna, ela retorna muito intelectual, muito conceitual e distanciou-se da vida prática. Hoje é um momento onde cada vez mais as pessoas necessitam do retorno da filosofia. Muitas vezes vemos épocas onde a política desilude um pouco, às vezes a religião não atende muito bem aquilo que as pessoas esperam dela. Isso produz um vácuo, um vazio, uma necessidade que alguém lance luz sobre a vida de uma forma mais racional, de uma forma mais refletida. E a filosofia é chamada a ocupar esse papel, que ela já ocupou um dia e agora vem retornando e é uma tendência que nós vemos no mundo inteiro. Nova Acrópole faz isso desde 1957 já. E na altura não havia redes sociais, era mais difícil, se calhar, haver um contacto com a Escola Nova Acrópole e outras instituições, eventualmente, e pessoas e comunicadores de filosofia que têm esse trabalho. Hoje, apesar dos tempos serem outros, os desafios serem também muito diferentes, se calhar, não sei se é mais difícil hoje, ou se calhar há 100 anos, uma pessoa virar-se para ter tempo e disponibilidade mental para esse caminho filosófico, mas há uma vantagem nas redes sociais e a professora é exemplo disso mesmo, porque utiliza as redes sociais para promover justamente o ensino da filosofia nesse âmbito mais prático. Como e quando é que a professora entendeu que esse era o seu, se calhar já estou aqui a esticar-me nessa denominação, esse seu propósito de vida que era comunicar a filosofia prática? Como é que isso surgiu na sua vida? Na verdade, desde que entrei em Nova Acrópole, eu trabalhava também em ajudar a divulgar. Somos voluntários, fazemos um pouco de tudo. Agora, a internet realmente foi um ganho, em termos de propaganda, muito bom para nós. A ideia de colocarmos as palestras no ar, isso foi um salto, porque pudemos chegar a muito mais pessoas. Sempre trabalhei com a divulgação, mas a divulgação via internet nos dá uma vantagem muito grande. Nós falámos aqui da presença da professora em Portugal para uma palestra que tem um título como superar os seus limites internos. Quero desenvolver um pouco sobre a temática, o que é que veio aqui Portugal falar, qual é o seu objetivo nessas suas duas sessões. Era para ser só uma, acabou por ser duas. O que é que vai versar a sua palestra aqui em Portugal? A palestra é baseada num livro de um escritor, de um romancista histórico norte-americano chamado Stephen Pressfield, que tem um belo livro chamado A Guerra da Arte. Eu fiz uma série de reflexões filosóficas sobre o argumento desse livro, que é a ideia de que nós somos sempre detidos pela resistência. Ele fala de uma força da natureza que se manifesta de várias maneiras e que sempre se interpõe entre nós e os nossos sonhos. Tudo aquilo que fazemos no sentido de crescer, de nos aperfeiçoarmos como seres humanos, temos que enfrentar essa força da resistência. E daí depende o nosso êxito ou não na vida, termos condições de responder a ela satisfatoriamente. Como é que essa resistência se manifesta, professora? Já agora, eu sei que quem for ver a palestra tem acesso a outras chaves, mas se não for muito excessivo da minha parte, pedir-lhe como é que essa resistência se manifesta? Muitas vezes sem nós nos darmos conta que ela é resistência. Como é que isso acontece? Com certeza, em geral, não nos damos conta. Ela manifesta, ela é multiforme, ela se manifesta de muitas maneiras. Ela é sempre uma energia, uma força de repulsão em relação ao nosso sonho. Se o seu sonho é ser um escritor, você quererá estar em todos os lugares do universo, menos diante do seu computador para escrever. Então vai criar mil argumentos, mil desculpas, vai ter como se fosse aquela força na boca do estômago que te empurra para trás, que não te deixa sentar e fazer o seu trabalho. Isso se manifesta, às vezes, como procrastinação, às vezes como problemas, confusões familiares, às vezes como uma tendência nossa a nos envolvermos também em situações problemáticas. Enfim, criamos mil rotas de fuga para não estarmos onde devemos estar fazendo aquilo que se espera de nós. Muitas vezes a preguiça não é uma manifestação, mas ela é uma consequência de outra razão. Ou seja, há algo que motiva a preguiça. Estou certo ou não? Faz sentido. A preguiça pode ser uma manifestação de resistência. Ou seja, às vezes é uma preguiça seletiva, não é? Onde temos tendência a fazer as coisas com muita facilidade, menos aquela que deveríamos fazer, menos o nosso sonho. O Précio diz que a resistência é como uma bússola. Ela aponta exatamente na direção dos nossos sonhos. Ela te permite fazer qualquer coisa, menos aquilo. E que fórmula, não há uma fórmula mágica, mas existem algumas dicas, a professora seguramente falará nisso na palestra, para vencermos a resistência, assim, uma forma muito de sumar e o que é que nós podemos fazer para já detectá-la. Acho que é muito importante detectá-la, não é? Reconhecê-la. E depois, como é que podemos ultrapassar essa resistência? Bom, a primeira coisa, como você falou, é perceber o que é a resistência, que ela existe, que ela se manifesta de mil maneiras. Às vezes achamos que temos mil problemas. Não temos, temos um só. A resistência. Nos freando de diversas maneiras. E aí nós temos uma série de ferramentas que são desenvolvidas no curso, não é? Como, por exemplo, a disciplina, a ordem, pontualidade, seriedade, espírito de compromisso, profissionalismo. É uma série de coisas que vão nos permitindo estarmos a tempo e a hora no nosso compromisso com o nosso sonho. E assim, invocamos as forças da inspiração, da imaginação, de tudo aquilo que precisamos para, de fato, criarmos. É como se tivéssemos que conquistar seriedade, credibilidade, diante de nós mesmos, diante da nossa consciência. Toda vez que falhamos com o nosso compromisso, com o nosso sonho, vamos nos debilitando diante de nós mesmos. E daqui a pouco não confiamos em nós mesmos, que é a pior coisa que pode acontecer. Ficamos sem base, sem chão para alavancar para o futuro. Professora, a pessoa não me conhece? Eu gosto de provocar às vezes. E cá vai a minha pequena provocação. Mas às vezes não é no caos também e na desordem que nós encontramos um combustível e uma ideia, uma epifania, algo que depois sirva para uma construção, para a concretização de algo? Eu não acredito, honestamente. Eu acredito que aquilo que temos dentro, temos fora. Ou seja, quando temos um caos tremendo à nossa volta, a tendência é que a nossa mente seja caótica. Que as nossas emoções estejam caóticas. E no meio dessa mente caótica você não identifica boas ideias. Não identifica uma inspiração, uma imaginação criativa. A ordem externa invoca a ordem interna como uma maneira de estar equivalente, estar harmonizado com o mundo exterior. Ah, professora, mas tantas obras foram feitas no caos. Não concorda comigo? Eu conheço muitas obras que foram feitas na ordem, apesar do caos que havia à sua volta. Mas aquele que a construía estava em ordem mental, estava em ordem emocional, senão não teria uma via através da qual a criatividade pudesse fluir. Ou eventualmente pode acontecer uma criatividade pontual, mas não recorrente, porque se calhar aconteceu o fruto de algum acaso, mas é difícil de ser coerente na criação quando há desordem e se calhar concordo consigo. Mas não sei se me permite discordar. Eu acho que a filosofia também é isso, é discordar. Claro, com certeza. E agora eu nunca pensei nisto, estou a pensar enquanto estou a falar consigo e se calhar sem querer estamos a filosofar, porque é nesta dialética que acabamos por filosofar, porque muitas obras foram criadas num caos, até numa alguma desordem mental. Artistas plásticos, músicos, criaram grandes obras com algum desarranjo mental. Faz sentido. Nós podemos dizer que alguém cria apesar disso e não por causa disso. O momento em que se gera a beleza, a beleza é a harmonia. Nesse momento essa pessoa que pode manifestar mil problemas, aí está tendo uma via de harmonia. Porque pelas vossas obras vos conhecerei, como diz o ditado bíblico, não é? Ou seja, vemos que a obra é harmoniosa, portanto, quem a criou também estava harmonioso nesse momento. Embora possa ser uma pessoa que tenha um contexto muito problemático em outras circunstâncias. Sim, e infelizmente muitos grandes artistas, criadores, e estamos aqui a focar-nos só num ambiente, numa temática artística, foram pessoas muito infelizes, não é? Grandes gênios foram mentes perturbadas e infelizes. E não sei se será um preço justo a pagar pela genialidade. Na verdade, eu não sei se foram infelizes por causa da genialidade. Talvez tenham sido infelizes exatamente por não realizar a sua genialidade. Totalmente. Pela frustração isso, pela frustração, pela sede de alma que isso provoca e a frustração de não tê-la realizada. Muitas vezes é por calar a genialidade e não por manifestá-la que vem a infelicidade. Aliás, eu acredito que em todas as vezes. Professora, já mudou de opinião em relação a algum filósofo? Porque seguramente no seu percurso, que é constante, nunca se acaba de filosofar, nunca se acaba de se surpreender, apesar da professora ter um conhecimento vastíssimo sobre filosofia, e é incrível a forma como também o transmite, é conceito da gente a pesquisar, a professora Lúcia Eleira Galvão ia ouvir uma das suas palestras, se no seu processo contínuo, se já mudou de opinião em relação a algum filósofo? Se algo que lhe disse na altura ressoou em si e depois deixou de ressoar, e depois mais tarde fez as passas com ele, isso é saudável, é frequente, é normal? É, na verdade, quando temos um primeiro contato com um filósofo, às vezes vemos uma fração muito pequena do trabalho dele e do pensamento dele. Isso gera uma impressão não muito fundamentada. E depois, quando vamos fundamentar, entendemos melhor e entramos mais em sintonia com aquele pensamento. E pode acontecer o contrário, professora. No princípio, ressoar, fazer sentido, mas depois de nós próprios termos o nosso processo de reflexão sobre um determinado tema que esse filósofo explorou, mudarmos de opinião. Sim, nem todos os filósofos foram bem-sucedidos o tempo todo. Aliás, a gente teria até que questionar alguns, talvez tenham sido chamados de filósofos, de uma maneira um pouco precipitada, talvez não o fossem. O ser humano tem muitas incoerências. E há muitos filósofos que eles próprios foram incoerentes. Pensavam numa maneira no início e depois mudaram de opinião noutra. Eles próprios não são coerentes. O Nietzsche, por exemplo, que eu estou a descobrir, já concordei com ele, já discordei, vou fazendo as pazes, foi profícuo em matéria que não era coerente. Concorda comigo, professora? É, ele é uma figura bastante contraditória. No geral, quando você conhece um pouco melhor a obra dele, a vida dele, você tem a sensação de que ele tem momentos de identidade dentro de uma personalidade muito controversa. E acabou da forma como acabou no meio da loucura, não é? Sim. Vamos então ajudar as pessoas que estão a ter este primeiro contacto com a filosofia, porque há muita gente que conhece seguramente a professora, porque viu no título e está a ver este vídeo. Já agora agradeço se fizerem um gosto, é sempre bom pedir isto. Mas há pessoas que estão a ver isto pela primeira vez, não sabem quem é a professora, estamos a falar de filosofia. Vamos ajudar as pessoas a ter um primeiro contacto com a filosofia. Então, o que é isto de filosofia prática, como filosofar, tem algo a ver com disciplina? Como é que ser discípulo da filosofia implica disciplina? É uma condição sine qua non ou não? Eu posso dizer que a filosofia, para que ela se realize, tem que haver alguma ordem dentro de nós, como já falei. Uma disciplina mental, para que você tenha lógica, para que as ideias estejam bem concatenadas. Então, necessariamente, a disciplina vai abrindo portas para que o filósofo invoque novas ideias, possa perceber melhor o mundo. A verdade é que eu sempre me surpreendo com uma certa concepção equivocada que temos. Se você tem um bom televisor, tela plana na sua casa e ele dá um defeito, você não mexe. Um aparelho caro, você chama um técnico. Se temos um problema de saúde, também não vamos nos automedicar, chamamos um médico. Agora, a arte de viver, que é mais complexa do que tudo isso, todos nos sentimos doutores. Então, existe também um conhecimento profundo e complexo que nos ajuda a viver da melhor maneira possível, humanamente falando. E isso pode ser transmitido, isso pode ser aprendido. Carl Jung tem uma frase bastante famosa, que ele dizia que era mais fácil construir uma máquina que nos levasse até a lua do zero, do que construir do zero um conhecimento que nos levasse até o interior de nós mesmos. E ele tem razão, é um conhecimento complexo. Quando nos olhamos para trás e vemos que houve filósofos, houve pessoas que souberam viver humanamente bem, nós temos aí um grande caminho andado, não há porquê começar do zero. Mas aqui é que está a dificuldade, professora. É que não há um livro chamado Filosofia, não há um autor único. Há uma miria de livros, de obras, de autores, muitos deles contraditórios. Mas como é que nós vamos traçar o nosso caminho? Como é que nós construímos o nosso conhecimento filosófico e o aplicamos entendendo-o como um manual de vida? Como é que isso se faz? Como é que nós, qual é a melhor forma de iniciarmos esse trajeto e sermos consistentes nesse trajeto? Bem, eu recomendo em primeiro lugar que você comece pelo período clássico, porque aí há um foco muito grande na filosofia como arte de viver, e não há tanta contradição nesse período, as contradições se acirraram em períodos posteriores, mas sobretudo que você tenha a sua própria forma de filosofar, encontre a sua maneira de filosofar, porque isso se torna uma maneira de você ter um fiel através do qual pode medir o resto. Mas é escolher um autor, Platão, Aristóteles, Epicuro, os estoicos, e depois ir por aí, como é que nós poderíamos começar a ter um contato então com a filosofia? Na verdade não é escolher um autor, você vai ter contato com vários sucessivamente, e vai extrair deles ideias que são coerentes com o seu propósito de vida. Eu acho fundamental que a gente, antes de qualquer coisa, construa um propósito de vida. No campo do ser, que tipo de ser humano eu quero ser quando tudo isso estiver afindado? No último dia da minha vida, qual é a minha obra pronta? Onde eu quero chegar? Que valores, que princípios quero ter praticado? Que valores quero ter conquistado? Esse ser humano, que é a minha obra pronta, passa a ser o meu referencial de direção. Tudo aquilo que me leva nessa direção é coerente, é inteligente, é pertinente. O que me leva em direção contrária é todo o contrário. Então não podemos ter pudor, antes pelo contrário, de ir buscar conhecimento para vários autores e não nos extingirmos apenas a um projeto filosófico. O ideal é que conheçamos todos até para que a gente possa, se quiser, restringir-se a alguma coisa. Porque não é uma questão passional. Vou me restringir a essa escola por quê? Porque eu a acho simpática? Não. Isso é resultado de um discernimento onde você conheceu muitas coisas e achou que isso era mais condizente com as ferramentas que você precisa para cumprir o seu propósito de vida. Quando falo de discernimento, é filosofar. Porque filosofar é justamente esse processo de perceber aquilo que faz sentido, que não faz sentido. E é um processo que se faz sozinho, acompanhado, ou ambas as coisas? É, na verdade, ambas as coisas. Mas é necessário que você esteja acompanhado de si próprio, antes de estar com o outro. Um filósofo é um homem que tem vida interior, que tem diálogo interno, que tem reflexão sobre as suas experiências de vida, que extrai daí noções, ou seja, tem pensamentos próprios. Ele não pode ser uma pessoa superficial e massificada. Em primeiro lugar, eu tenho que estar comigo mesmo. Depois, posso também compartilhá-lo com outras pessoas. E é pena não existir locais, como existia antigamente, na Grácia Antiga. Felizmente existe a Nova Acrópole, onde se possa, com pares, discutir, conversar, enfim, debater um bocadinho aquilo que nos é transmitido através das nossas leituras, do nosso contato com a filosofia. É por isso que lhe perguntei se se faz sozinho ou acompanhado. Acompanhado connosco, claro, claro. Mas também é bom que estejamos num grupo de pares, ou isso não é fundamental? Sim, é importante. As pessoas que tenham um interesse condizente com o nosso. Porque o fato de nos interessarmos pela filosofia não significa que todos os nossos antigos amigos, todas as pessoas à nossa volta vão se interessar também. É um processo que brota de dentro para fora. E por muito que você queira envolver todos os seus amigos na filosofia, não necessariamente todos terão interesse nisso. Agora vai outra provocação, professora. Se me permite. Não sei se gosta de provocações. Quem se inicia neste processo e se vai embrinhando num processo de autodescoberta e construindo o seu próprio projeto filosófico, não fica depois um bocadinho aliado daquela realidade que lhe é mais confortável e próxima e não começa, eventualmente, a desinteressar-se por coisas que antes lhe interessavam. Mas agora, como o seu interesse, o seu foco é outro, se calhar já não está à par do último música da moda, do que é que, quais são os ídolos do momento. E isso não pode depois acontecer, as pessoas que estão à sua volta, que gravitam à volta, olharem com alguma estranheza. Esta pessoa é estranha. Mas também é verdade que quem começa o seu projeto filosófico também já não se importa com isso. Não se importa ser olhado de forma diferente. Faz sentido isso que eu estou a dizer? Sim, faz todo sentido. Faz parte do processo de crescimento. Se eu sou um adolescente, um jovem, eu já não me interesso mais por brinquedos. Se eu sou um adulto, eu já não me interesso pelos jogos do adolescente. Isso é natural. Nós vamos refinando os nossos interesses conforme o nível de consciência que atingimos. Agora, é evidente que ao longo da vida nós vamos atraindo e repelindo pessoas à nossa volta por afinidade, por afinidades que deixaram, ficamos para trás. Ou seja, vamos às vezes atraindo pessoas que agora têm interesse naquilo que eu trabalho nesse momento. É natural. E temos que estar preparados para essa reação. Não nos importarmos com ela, já é uma forma de estarmos preparados, mas é natural que depois sejamos olhados de lado, como se já não fizéssemos parte desse grupo, não é? Do grupo que gosta desses brinquedos. É muito relativo isso. Porque na verdade, imagina que você tem um grupo de amigo que num determinado momento, esses amigos já não chamam tanto você para o happy hour ou coisas desse tipo. Mas na hora que essas pessoas tiverem um problema sério, necessitarem de um aconselhamento, talvez não lembrem dos coleguinhas do happy hour. Talvez lembrem de você. Ou seja, você tem que escolher pelo que quer ser lembrado. A que quer ter o seu nome associado. Ou seja, vai ser lembrado como uma pessoa que tem sensatez e maturidade para, num momento crítico, dizer algo de válido. É bom que a gente esteja associado a isso. Muito interessante. Professora, não sei se faz sentido isto que eu vou dizer, e eu creio que é a pessoa certa para quem eu devo perguntar. Porque isto interessa-me. Isto é um assunto que, e aqui confesso, isto é, eu iniciei o meu próprio projeto através da filosofia e encontrei na filosofia muitas respostas e muitas interrogações há relativamente pouco tempo. Portanto, eu ainda estou aqui a aprender. Sou um principiante e eu acho, honestamente, que devia haver um hashtag nas redes sociais que é a hashtag A Filosofia Salva. Eu acho que a filosofia, de facto, salva. Mas acho que é algo que temos que ter bem presente que para iniciarmos este processo através da filosofia temos que ter coragem, humildade e persistência. E disciplina também. Coragem porque vamos mudar, não é? Vamos mudar, vamos encontrar essas reações, vamos ter que ser persistentes porque vamos falhar muitas vezes. Muitas vezes temos consciência e temos que acertar o nosso caminho. E também muita humildade porque vamos nos defrontar com os nossos defeitos, com as nossas fragilidades. Coragem, persistência, humildade. Faz sentido, professora? Sim, faz todo sentido. Uma das coisas fundamentais para um filósofo é que ele não se sinta dono de nenhuma verdade. Muitas vezes as pessoas se afirmam pelas verdades que elas acham que conquistaram. O filósofo se afirma exatamente pela consciência da sua limitação. Está sempre num processo de expansão. Quando achamos que somos donos de verdade, fechamos as portas para aprender mais alguma coisa. Não é à toa que o grande Sócrates tinha como frase básica, só sei que nada sei. Há então humildade, perseverança, capacidade de resiliência, capacidade de sobreviver às adversidades, cada vez mais vai fortalecendo a confiança em si próprio e aprendendo como elevar a sua consciência. E coragem, também. Bem, eu gosto, acho que até foi a primeira palavra que a professora, numa das suas palestras, que a professora referiu e fiquei a saber o seu gosto pela etimologia, que é a ciência que estuda a origem das palavras e falou uma coragem que é a ação do coração, se não estou enganado. Sim. E é preciso muita coragem para entrar na filosofia. E já agora, já que falo da etimologia, porquê que a professora recorre muitas vezes à etimologia, ao valor das palavras, nas suas palestras? É uma paixão também sua que se une, que se cruza com a filosofia? Sim, eu acredito que as palavras foram muito esvaziadas ao longo do tempo. Quando voltamos à sua origem, ao momento em que elas foram construídas, elas correspondiam a um conceito, a um conteúdo. Com o passar do tempo, elas foram se esvaziando. E hoje, às vezes, usamos uma palavra totalmente destituída de conteúdo, às vezes esvaziada. Quando voltamos às origens, podemos perceber o que aquela palavra significava. Esses dias, por exemplo, falava numa palestra a respeito da palavra felicidade. Felicidade vem de félix, fecundo, fértil. Ou seja, e também vem do proto-indo-europeu, de, que significa amamentar. Ou seja, felicidade tem mais a ver com dar do que com receber. Eu achei isso muito interessante. Nós achamos que as pessoas são felizes pelo que têm, e parece que originalmente se pensava ao contrário. Que as pessoas eram felizes pelo quanto eram capazes de distribuir. E em qual momento da história é que a palavra deixou ter esse significado? Não sabemos, mas é impossível determinar. O que é certo é que hoje a felicidade é exatamente o contrário. É a satisfação pessoal, é o ganhar, é o sucesso. É curioso a professora falar já disto, porque é uma frase que é muito recorrente das suas palavras, e que ouço de facto muitas vezes, e que ressoou em mim, confesso, que é o sermos um fator de soma na vida dos outros. Eu queria que a professora, se não se importasse, explorasse um bocadinho mais este tema, e desenvolva um bocadinho esta ideia, que lhe é tão cara. Porque são muitas as vezes que a professora faz referência a esta frase. Que é sua, vem de algum filósofo, leio em alguma obra, ou é uma frase sua? Uma frase atribuída a Cícero. Disse que ele falava que nós deveríamos nos preocupar em ser fator de soma para as pessoas de cujas vidas participamos. Então, significa que nós não deveríamos aceitar vir ao mundo em vão. Deveríamos exigir que o mundo se tornasse um pouquinho melhor porque eu existi. Que eu crescesse nesse processo. E que as pessoas que estiveram comigo também tivessem esse ganho por terem estado comigo. Ou seja, eu fiz diferença, eu não vivi em vão. A vida é muito para ser desperdiçada. Nós temos que ser, utilizá-la para sermos fator de soma. Para nós e para os seres à nossa volta. E como é que esse fator de soma se pode concretizar? É que desengana-se quem pensa que é só fazendo grandes obras. É no nosso dia a dia. É no nosso dia a dia. Se nós encontramos com um amigo no meio da rua, conversamos dez minutos, e ao sair dali, ele sai com a consciência mais elevada do que estava antes, nós somos fator de soma. Nas pequenas coisas desse tipo, quando se soma, percebe qual é o efeito que temos sobre a vida. Às vezes uma pessoa chega e nos diz, graças a você superei tal problema. Graças a você sou quem eu sou. Graças a você pude enfrentar várias dificuldades. É uma das coisas mais belas que se pode ouvir na vida. Ou seja, a nossa influência foi no sentido de impulsioná-lo para cima, de levar sua consciência e de prepará-lo melhor para a vida. E a somatória de coisas desse tipo serão o produto da nossa vida um dia. Aquilo que veremos quando olharmos para trás. E não nos devemos sentir mal se essa nossa ação não for gratuita nesse sentido. Ou seja, o que queremos em troca da nossa ação não é esse reconhecimento, ninguém nos tem que dizer obrigado, não queremos um obrigado. Mas queremos sentir que tocámos nessa pessoa de alguma maneira e que acrescentámos algo a essa pessoa. Não nos podemos sentir mal por isso, por esse altruísmo, vamos chamá-lo assim. Se quisermos isso em troca, não nos devemos sentir mal por isso. Não sei se estou a fazer entender. Sim, sim. A verdade é que devemos semear. Quando a semente brota e dá frutos é muito bom, mas muitas vezes não vai dar. E nem por isso a gente deve deixar de semear. A gente não pode estar condicionado a dar frutos para continuar semeando. Muitas vezes as sementes caem em terra estéreo. Nem por isso deixamos de ser semeadores. Eu por acaso tenho uma horta em casa. Comecei a ser horticultor há relativamente pouco tempo. E eu encontro, e é algo que a Nova Acrópole também ensina muito, e, enfim, a filosofia clássica também ensinava muito, como é que a natureza nos pode ser tão útil como professora, como mestre. E eu vejo nas pequenas coisas, naquilo que cultivo, muitos ensinamentos. Vejo na observação da natureza também um retorno de ensinamentos. A natureza, de facto, é... Não temos de ter todos uma horta, atenção. Mas a natureza é, de facto, uma grande... Se não é a maior, é uma grande professora. Com certeza. Diz-se que os filósofos antigos, sobretudo, eles diziam que só... Diógenes de Babilônia falava sobre isso. Que os grandes filósofos, eles leem diretamente na vida. Que os livros, as obras, são para aqueles que já não têm condições de ler na vida. Aí leem através de uma obra. Não é mal, mas significa que eles já não têm um contato direto com a vida como algo pedagógico. A vida está constantemente nos ensinando. A natureza é muito rica em ensinamentos. A natureza, vamos falá-la... A natureza, as árvores, os insetos, a relva, os pássaros. É isso que estamos a falar. E nos dias de hoje há um grande desapego. As pessoas desconectaram-se com a natureza. Faz parte de um bom projeto filosófico haver essa conexão com a natureza outra vez? Sim, haver conexão com a natureza e o desenvolvimento de uma visão simbólica. Onde possamos extrair dela os seus ensinamentos. Se você olha, por exemplo, uma tempestade. É uma coisa muito interessante. Quando a natureza sacode violentamente as árvores e depois que passa fica aquele manto de folhas secas no chão. Você percebe que até para destruir a natureza é bela. Aí de repente você desvia o olhar para um prédio. Que acabou de ser construído, mas já é feio, já é antiestético. Foi feito com o mínimo custo para o máximo lucro. Você percebe que o ser humano sabe ser feio até quando constrói. Ou seja, você percebe que um está no seu caminho, no Dharma, como dizem os indianos, e o outro não. Um faz aquilo que lhe corresponde no esquema da natureza e o outro não. Portanto, por essas pegadas você reconhece. Ou seja, o Dharma, o Karma, conceitos indianos estão à nossa volta observando a natureza. A sobrevivência dos diferentes dentro de uma floresta, você tem plantas as mais diversas possíveis. É a biodiversidade. E convivem todas muito bem entre si. E conformam um cenário belíssimo. A professora falou em simbologia e acrescendo aqui a mitologia, porque também é algo que está cheio de símbolos e de ensinamentos. É algo que também a professora recorre muito nas suas palestras. A mitologia, não só grega, como indiana, enfim, de todas as civilizações mais antigas, é um instrumento importante também de ensinamento. As mitologias que muitos se esqueceram, muitos até banalizam e zombam da mitologia. Porque não existiram aqueles, mas não percebem que há simbologia ali. E há ali, muito é verdade, muita filosofia na mitologia. Quero falar um pouco sobre isso. Com certeza, quando nós começamos a perceber quais são as questões fundamentais da nossa vida, começamos a perceber que elas sempre foram tratadas através desses mitos. Quando, por exemplo, você tem cronos devorando todos os seus filhos, significa o tempo devorando todos os seus filhos. Devora cada um de nós, a menos que caminhemos para o Olimpo. Que é uma dimensão de consciência que se coloca acima do tempo banal. Quando começamos a acumular aquelas coisas que nada nem ninguém pode tirar de nós. Então, em várias trajetórias míticas dos celtas, o mito do rei Arthur, a tradição egípcia, você se reconhece ali e vê situações que você está vivendo. Quando no mito do rei Arthur Guinevere trai Arthur para se unir a Lancelot, nada mais é do que nós traindo os nossos princípios espirituais por apego ao corpo, por mimá-lo, por dar a ele o maior conforto possível. Essa trindade existe dentro de nós. E há muitas histórias que se repetem, não é? Curiosamente, em vários pontos do planeta e em vários tempos. As mesmas verdades são ditas de outras maneiras, não é? No Brasil existe também muita mitologia. Já agora, isto não estava no guião. No Brasil, e a professora é brasileira, existe mitologia indígena? Conhece, tem conhecimento de mitologia autóctone do Brasil? Eu conheço muito fábulas, contos. A mitologia normalmente tem uma estrutura simbólica mais complexa. As fábulas, os contos, têm um conteúdo mais de teor moral, ou seja, um pouco mais rápido para que a gente decifre. Mas também há lá a verdade, não é? Há lá muita verdade e muita sabedoria. Sim, também há muita verdade. Porém... Pode-me dar um exemplo, professora? Eu seria a pedir muito. Um exemplo que lhe apetece agora dar? Ou da mitologia, ou do imaginário indígena brasileiro, ou outro qualquer. A raposa e as uvas. Por que que ela desdenha das uvas? Porque não pode tomá-las, porque não pode tê-las para si. Contos desse tipo, fábulas desse tipo, têm um conteúdo moral muito claro. Ali, ela desdenha das uvas porque estão altas demais para ela. Porque se estivesse a sua altura, ela pegaria para si. É importante. Não sei se o Brasil tem esta... Quem desdenha quer comprar. Exato. Nós temos essa ideia. Esse ditado. A professora também... Eu não vou aqui perguntar se a professora tem alguma religião, se tem... E se é compatível... Eu diria que sim, que é compatível ser-se ateu e reconhecer... Até porque a professora faz muitas referências a episódios bíblicos e muitas fábulas presentes na Bíblia e episódios bíblicos. É possível ser-se ateu e retirar da Bíblia muitos ensinamentos. Portanto, não há que ter complexos em ir à Bíblia como apoio. Até porque há lá muitos ensinamentos humanistas. O cristianismo é uma religião humanista, não é? Como todas as religiões. Quero acreditar que sim. Eu, enquanto ateu, há dias em que sou mais ateu do que outros. Eu reconheço que na Bíblia há, de facto, muita... E para quem é ateu, às vezes, qualquer referência à Bíblia é condenada. Ah, mas agora tu és religioso. Mas não. Não há que ter pudor em retirar da Bíblia, por muitos defeitos que eventualmente a Igreja Católica possa ter cometido, recolher ali ensinamentos. Faz sentido isto tudo dizer, professora? Com certeza. Não só faz sentido o ateu retirar ensinamentos da Bíblia, como também faz sentido o cristão retirar ensinamentos dos Vedas indianos. Ou seja, aquele que busca a sabedoria vai encontrá-la do outro lado do tempo, do outro lado do mundo, onde ela estiver. Não há porquê ter um preconceito de achar que ou eu encontro aqui, ou não está em nenhum outro lugar. Porque isso já seria um pensamento dogmático. Exatamente. E temos que ter muito cuidado com essa palavra dogma, porque na filosofia não há dogmas. Nós devemos questionar sempre aquilo que extraímos da filosofia. Exato. Todos os conceitos podem ser melhorados, aperfeiçoados, revistos a qualquer momento. Não só podem, como devem. À medida que caminhamos, temos acesso a uma visão mais completa e mais fundamentada das coisas. Então vamos deixando para trás determinadas visões que eram ainda muito, digamos, infantilizadas, imaturas. É assim que deve ser. E a professora, apesar de ter tantos anos de filosofia na sua vida, enquanto palestrante e comunicadora, ainda altera a sua opinião? Ainda há descoberta, ainda se entusiasma pela filosofia? Com certeza, sempre. Ainda tenho muito o que descobrir. Ainda tenho um longo caminho pela frente. Muitas vezes me surpreendo com um conhecimento que estava num livro que eu já li dez vezes. Quando leio pela décima primeira vez, eu percebo algo que eu nunca tinha percebido. Provavelmente foi aberto alguma coisa dentro que me permitiu ver fora. Algum nível de consciência foi conquistado que me permitiu ver fora. E agora estou me lembrado de outra frase sua. A estáioi isso muito, professora. Muitas vezes o livro começa a se ler depois de fechar, não é? Exato. A professora disse isso há várias vezes. O livro começa a se ler quando o fechamos. Exatamente. Explique isso, professora. Que começa o diálogo com as ideias, que você começa a contestá-las, perceber se elas são reais ou não para você, em que são fundamentadas, se elas fazem sentido. Isso é fundamental. Aí começa a construção da nossa compreensão do livro. Comparar com aquilo que somos, com aquilo que acreditamos, e ver se isso supera aquilo que conhecemos, ou se isso está aquém, ou se isso pode ser modificado até se enquadrar dentro daquilo que penso. Ou seja, vou tratando das ideias para poder entendê-las com maior profundidade. Professora, o tempo já está, está-se a esgotar o tempo, não é? Já perceberam que eu ficava aqui duas horas, três horas a falar com a professora. Infelizmente a professora tem uma agenda muito apertada. Eu tentei aproveitar ao máximo a presença da professora aqui. Quero agradecer muito. Pronto, então vou aproveitar, professora. Como é que nós podemos distinguir a filosofia da autoajuda? Porque não é necessariamente a mesma coisa. E há pouco estávamos a falar, no início da nossa conversa, a falar como as redes sociais ajudaram também a disseminação da filosofia e as pessoas acordarem, despertarem um bocadinho para estas questões filosóficas. Ao mesmo tempo também houve uma disseminação daquilo que se chama autoajuda. não são necessariamente iguais. Podem-se tocar de alguma maneira, mas como é que nós distinguimos? Olha, nós consideramos que a filosofia nos ajuda a crescer como seres humanos, ou seja, caminhar na direção dos valores humanos. Um dos maiores problemas que temos nos nossos dias é o egoísmo. E um dos principais valores que necessitamos, consequentemente, é a fraternidade. Portanto, filosofia está muito mais como altera a ajuda, ajuda o outro. Pensar um pouco menos em si próprio. Tirar o foco da nossa personalidade de mimá-la. A tônica da vida para a filosofia é crescimento e não conforto ou comodidade. Portanto, isso diferencia bem radicalmente. A filosofia é altera a ajuda. Isso. Uau. E o ego? Como é que nós percebemos que o ego... Muitas vezes ele manifesta-se sem nos darmos conta, não é? É como a resistência, não é? Exato. Como é que nós podemos estar atentos? Quais são os principais sinais de que estamos... Que o ego está a manifestar-se de uma forma nociva? A resistência é a voz do ego tentando nos frear, não é? Nos circunscrever a região da sobrevivência, cômoda, confortável e nada mais. Então, cada vez que temos um sonho, uma proposta de ir além dos nossos limitações, percebemos a resistência. Se nos acomodarmos, podemos não perceber nunca. Só percebemos o ego como prisão se tentamos abrir as portas dessa prisão. Se tentamos expandir. Aí vamos perceber que ele está tentando nos deter. Então, quanto mais avançamos no sentido de sair do ego e partir para o self, que é uma mente muito mais expandida, uma mente que tem uma visão universalista, nós começamos a perceber o quanto ele nos detém. A professora há pouco falou de fraternidade, que é um tema muito caro também, professora. E o voluntariado é uma expressão da fraternidade. Também é algo que, a professora é voluntária, a própria Escola Nova Acrópole tem essa vocação também muito presente nas suas atividades, voluntariado. Fala-me a importância do voluntariado e como é que nós o podemos concretizar? Voluntariado é uma forma de agirmos por amor, por um legítimo interesse em beneficiar o outro. É algo que é muito importante que a gente perceba, porque no nosso momento histórico as coisas estão tão confusas que muitas vezes confundimos até mesmo o voluntariado. como se fosse um sentimento de culpa por algo que eu deixei de fazer ou que fiz, que agora eu tenho que amortecer essa dúvida sendo bonzinho. Nós brincamos em Nova Acrópole e costumamos chamar isso de crede karma. Ganhar pontos. Ganhar pontos no crede karma. Ou seja, isso não é voluntariado. Voluntariado é aquele que nós fazemos o bem pelo bem em si e nos satisfazemos com isso. Não é para ganharmos pontos nem amenizarmos os nossos erros. Nos satisfazemos naquilo que entregamos. Naquilo que somos capazes de agregar valor, como falamos ainda há pouco. Mas na prática, como é que o podemos fazer? Seja específico, professora. Como é que nós podemos, amanhã, se eu quiser ser fraterno, como é que o posso fazer? Cada vez que for tomar uma decisão, pense na decisão que beneficia mais pessoas além de apenas você mesmo. Cada decisão que for tomar, aquela decisão que beneficia apenas a minha pele, não essa. Aquela que inclui mais pessoas. Sempre, sempre, sempre. A tônica das minhas decisões é como eu posso atingir e beneficiar o máximo de pessoas com essa decisão. E vou abrindo o foco da minha atenção. E isso vai me tornando cada vez mais um altruísta. Uma pessoa capaz de beneficiar o mundo. Vou fechar com outra provocação. Não é bem uma provocação, é um desafio. Estamos aqui numa mesa, só tenho de olhar para duas pessoas. Se a professora pudesse escolher dois, três filósofos, que dariam aqui uma ótima conversa, quem é que escolheria consigo presente? E já agora comigo também. Só ia estar a ver. Quem é que escolheria e porquê? Com certeza escolheria Platão. Porque Platão é um divisor de águas na história da humanidade, não é? É impossível não ter em consideração o pensamento dele, que tudo o que foi feito depois volta a Platão, nem que seja para contestar. Mas todo o pensamento posterior se apoia nele. Uma referência, não é? É uma referência, com certeza. Platão aqui. E deste lado? Quem é que nós punhamos deste lado? Poderíamos colocar, quem eu diria, um filósofo um pouco mais recente, talvez um próprio Immanuel Kant, que quando trata da moral fala de uma maneira belíssima. Gosto muito do aspecto moral de Immanuel Kant. O fundamentação da metafísica dos costumes. Tem uma visão muito profunda e muito interessante. Iria haver discussão entre eles dois ou não? Ah, provavelmente. Provavelmente. Não digo discussão, mas uma expansão, uma visão de valores que seria complementar, eu acredito. Em algumas coisas, quanto ao aspecto moral. Em outros aspectos, Kant deriva bastante da visão platônica. Discussão, qual é que é a origem etimológica da palavra discussão? Consegue? Discussão não quer dizer... Discussão não tem que ser necessariamente mau, não é? Tem um sentido pejorativo, mas há discussões positivas, não é? Um diálogo, não é? Seria melhor do que uma discussão. Diálogo é melhor, sim. Discussão significa que o aspecto emocional já entrou em jogo. Portanto, você já perdeu um pouco do controle da situação. Um diálogo, sim, é maravilhoso. Houve aqui uma questão emocional da minha parte durante esta conversa, porque eu tenho uma grande admiração por si, professor. Espero que tenha valido a pena ter estado aqui comigo durante esta horinha, mais do que uma hora. Eu agora fiquei... Isto passou rápido. Isso passou muito rápido consigo, professor. Insto toda a gente a ir ao Instagram da professora, que é um Instagram muito profissional. A professora é muito sociosa da sua vida privada. Está aqui sempre à agenda, vai estar, vai estar dia 8 de junho, como superar seus limites internos. Eu vou ter o prazer de estar a assistir a uma das sessões. Quem quiser saber mais sobre a nova Acrópole, também poderá através, não sei, ou através do seu Instagram, ou mesmo indo à procura de Nova Acrópole, não só no Brasil, porque há também aqui em Portugal. Não sei, professora, se quer deixar mais alguma mensagem, algo que acho muito importante deixar para todos aqueles que nos estão a ver. É interessante procurarem o www.acropolis.org, porque Nova Acrópole está hoje em cerca de 60 países no mundo inteiro, e várias sedes em todos esses países. E a crescer. Isso, sempre crescendo. E convido para que conheçam o nosso pensamento o canal da Nova Acrópole no YouTube, que é o nosso canal brasileiro, que tem mais de um milhão de inscritos, e que tem uma quantidade enorme de palestras muito úteis para a vida prática, como lidar com o relacionamento, com filhos. Nós temos a sorte de falarmos a mesma língua, portanto seria um grande desperdício os portugueses não aproveitarem o facto de a Nova Acrópole ter muita presença no Brasil, se bem que ela começou na Argentina, não é? Ela começa na Argentina. Mas o Brasil teve uma grande expansão. Professora, mais uma vez, muito obrigado por ter reservado esta horinha comigo. Amanhã lá estarei a assistir à sua palestra. E até breve. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto